Nós estamos no centro da cidade de Bequimão e aqui o modo é tradicional. Reimomo, a rainha e o prefeito que daqui a pouco entregam a chave da cidade. Prefeito liberando a chave, cinco dias de folia. É verdade, Caolinho. A gente está dando, inclusive, nós vamos entregar hoje a chave já atrasada, porque ontem já começou o nosso carnaval. Ontem a gente inovou, nós inovamos, porque nós trouxemos os idosos da melhor idade e nós começamos já o nosso carnaval desde ontem, mas hoje é a abertura oficial. E aí a gente espera que esse carnaval seja tão bom quanto o passado ou bem melhor, com a graça de Deus. Muito bem, a difusora na cobertura do carnaval 2016. Voltamos a São Luís.